Olá, boa tarde, meus queridos amigos e irmãos. Eu venho hoje apresentar o nosso ministério, a Igreja Evangélica Santo dos Santos. Esse é um ministério novo, tem aproximadamente cinco anos, e nós estamos aí para tentar ajudar as pessoas de uma forma ou de outra, orientando, aconselhando, enfim, fazendo todo tipo de trabalho, em especial na área espiritual. Se você precisa de oração ou mesmo de aconselhamento, por favor, entre em contato conosco. Temos aí na descrição do vídeo nossos telefones para contato, nossos e-mails, nosso Skype, enfim, temos as inúmeras formas que você pode nos contactar. E nós vamos ter muita satisfação em poder te atender. Foi para isso que fomos chamados. Se não servimos para servir, para que servimos? Ou para que vivemos? Concorda? E aqueles que já entraram em contato conosco, que já conhecem o nosso trabalho e que de alguma forma tenha sido ajudado, caso o nosso trabalho te pareça merecedor, colabore conosco para que possamos continuar. Existem milhares de pessoas que necessitam. Infelizmente está muito difícil tudo para todos, e principalmente para manter o trabalho nesse, nessas condições, nessas, com essas características. Então, nós vimos pedir a você que nos ajude. As formas de ajudar são infinitas, são várias. Por exemplo, você pode ajudar divulgando o nosso trabalho. Você pode nos ajudar também financeiramente, para que possamos continuar com o que já fazemos, ou mesmo aprimorando aquilo que já fazemos. melhorando aquilo que nós fazemos. Você pode ajudar também orando, intercedendo por nosso ministério. E existem outras formas de ajudar. Possivelmente, o próprio Divino Espírito poderá falar ao teu coração. Ore a todos aqueles que lhes falta entendimento, basta que ore, e o Senhor lhe dará a sabedoria e o entendimento necessário. Ou seja, eu não preciso te dizer exatamente como você pode ajudar. Deus mesmo há de soprar em teu coração a forma como você pode colaborar com este ou com aquele ministério, seja lá onde for. Não tem necessidade de ser só aqui. De qualquer forma, estamos aí, aguardando o teu contato, clamando a Deus por tua vida, clamando a Deus que te abençoe, proteja e guarde, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor que te chamou, ele é suficiente para cumprir a boa obra em tua vida. E isto nós desejamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, proteja e guarde hoje e sempre. Seja sempre bem-vindo, em nome de Jesus. O meu nome é Eli Silmar Vidal. Um grande abraço e Deus te abençoe.